Alô amigos internautas da Iguatu.net, aqui quem fala é Lani Santos da Pele Morena E dia 28 de abril estarei aqui pra eu, Olinda Barros, no Forrozão do Barros, aqui na Liberdade AM Fazer uns sorteios de CDs da Pele Morena pra você, CD ao vivo, tá? Mas você só ganha se mandar e-mail pra iguatu.net, arroba hotmail.com, tá bom? Pra você ganhar os 5 primeiros sorteados, vai levar CD da Pele Morena Dia 28 de abril estarei aqui pra autografar, beijar todos os CDs que você ganhar Vai ter um beijo e assinatura da Lani, tá bom? Um grande beijo e até lá, tchau!